Vai começar o jogo Vamos lá, Fabrício Neis no serviço Bom saque, canhotinho já soltando o braço João Vizinho ele backhand Renzo, Renzo Amancio Já vibra com o primeiro ponto, já vibra com o primeiro ponto Já vai com a energia lá em cima Renzo aí fazendo a sua participação, a sua primeira participação em final de BT 200 Pancada Porra firme ali na frente da rede Muita qualidade, passando frente a bola da rede Tanto o Loki quanto o Fabrício Ó, vamos dar o toque firme 40 a 0 Você vê, tudo começa no saque, né capitão? Eles vão abafando desde o primeiro toque na bola Defesa ali do Fabrício, novamente Fabrício se defendendo João Vizinger Neis coloca essa bola à meia altura, defendendo tudo Só no toque Renzo O Loki entra no ponto E segue o volume É, ele, ele, o iluminado, um passo à frente E o Fabrício Neis chama a torcida Renzo Amancio pede calma E o Fabrício Neis pede barulho Dois a um no placar E é pra EBT Seu canal do Beat Tênis Vamos time É ponta a ponta, é no detalhe Manda a sua energia pra quadra É, a questão de estar numa final, né Depois de cinco jogos Quinto jogo, né A ser jogado na competição Bola bem alta Felipe Locke Solta o braço, solta o braço Felipe Locke 15 e 0 Neis roda bem essa bola aqui do fundo Insiste na paralela com o João Vizinger Felipe Locke no toque Agora vem a pancada A bola volta Os dois foram na bola A bola tá boa Defesa ali É, mas aí o Renzo não perdoa Aí o Renzo não perdoa Indecisão nessa bola aí Do meio Vai o Canhoto, vai o Desso Vai o Canhoto, vai o Desso Foram os dois Aí o Renzo Conseguiu trabalhar bem a primeira bola Na sequência A pancada Renzo no saque 3 a 2 Renzo virando o gancho Chegou bem essa bola ainda Toque Lobe Defesa do Renzo Do Felipe Locke A bola não cai, meus amigos Passou essa bola do Locke Agora vem smash Roda, 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 roda Felipe Locke Que curta, hein Chama a torcida, hein Que curta do Felipe Locke, hein É É a nossa vida É isso Impressionante, né, Evandro? A qualidade De cada bola Tá altíssimo Ó agora Ó, ó Olha essa curtinha Olha O Renzo foi muito bem Ele pegou a bola alta Fez a perfeição Bola alta Deu a curtinha ali Tudo certo Mas aí o Locke Surpreende aí O iluminado Felipe Locke Neyz no saque Sobrou pro João Wiesinger Defesa É Na sequência Mata o ponto Na sequência Mata o ponto 5 a 3 Amâncio Wiesinger 5 a 3 Nesse momento Aí coloca o Neyz Agora pra sacar Com uma certa pressão, Evandro Essa aqui colocado Boa curta do Locke Tá em dia a curta, hein Senhor Locke Tá em dia, hein Não erra uma, hein É impressionante A qualidade da curta, né Evandro? Ela não tá passando Acho que 4 dedos Ali da Da fita, né E caindo também Muito rente a rede Tá em dia realmente A curta do Felipe Locke Renzo vem de gancho Wiesinger chama na curtinha Bola não cai, meus amigos É bonito de ver, hein Muito volume de jogo, Evandro Nossa senhora 30 a 40 Que bola de Felipe Locke É, meus amigos Os caras jogam demais Os 4 atletas jogam demais Demais, demais Demais Boa bola Boa bola 10 e 0 10 e 0 João no saque Que bola Que bola Que categoria Fabrício Neis É o nome dele 0-40 Chama a torcida É, canhotinho Trabalhou bem, hein Ó É, o Wiesinger Quando pensou Já era A bola tava no chão É, cancada Renzo O Wiesinger Tá jogando bem afastado Aqui 30 a 15 Rapaz, tá jogando Carinha de 6 metros Aqui atrás É, ele tem essa característica Ele até comentava ontem Com o Marcos Ferreira Ele é um jogador Que ele afasta bastante Sim Foi pra jogar a bola dele Felipe Locke Bela bola Que bola que fez o João Wiesinger também É, Renzo Amâncio Renzo Amâncio Renzo Amâncio Coloque essa bola no backhand Tá no limite Tá no esforço Tá no sacrifício Felipe Locke no serviço 40 iguais Match point contra Play Solta o braço Devolução do João Wiesinger Bola pra fora Acabou 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 Vitória De João Wiesinger E Renzo Amâncio Avisa Avisa que são eles Os campeões Os campeões Do ITF BT 200 Aqui de Cuiabá Na Arena Bitpique Realmente Impressionante A superação De Renzo Amâncio E João Wiesinger Parabéns também Para Fabrício Neis E Felipe Locke E Felipe Locke